Passei seis meses sem competir. Perdi 10 quilos. Fiquei doente. Sem meu treinador. O centro de treinamento acabou fechando devido à pandemia. Tudo que eu podia fazer era ir à luta em um treino baldio. A força dos números jogava contra mim. Foram mais de 62 mil horas treinando para chegar onde cheguei. E foram apenas 59 centímetros que me separaram da maior conquista da minha vida. Por uma posição, eu não subi em um pódio olímpico. E ainda que eles digam que as chances são pequenas, Eu sou teimoso e vou lutar onde quer que seja. Quando procurarem meu nome, verão seis medalhas de ouro em competições internacionais. O recorde sul-americano no ar imenso de peso e a medalha olímpica que vou trazer para casa em 2024. São esses números que vão me marcar na história. Se você também está em busca de um legado, Precisa confiar mais na força dos números. O programa Partners é a melhor opção para impulsionar a sua agência. Os números comprovam. Saiba mais em partnersadventures.com Hashtag Força dos Números Abertura dos Números Abertura dos Números Abertura dos Números Obrigado.